Olá minha gente, eu sou o professor Nelson Sartori, língua portuguesa e venho aqui hoje para trabalhar com vocês a matéria específica de redação oficial para as provas de concursos públicos do SESP. Nós vamos colocar o nosso foco no trabalho com a banca SESP ou o SEBRASP que é a evolução do SESP para você compreender exatamente como cai redação oficial dentro das provas de concursos. Então primeiro eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que é comunicação oficial. Comunicação a gente pode dizer comunicação oficial, ela é na verdade a forma de comunicação entre os entes de um departamento público, dos órgãos públicos, do serviço público de uma maneira geral. Se há necessidade de comunicação entre eles, se é preciso emitir documentos, ofício, seja lá o que for, é a norma da redação oficial que vai gerenciar tudo isso. De onde surgiu tudo isso daí? Vamos entender? Vamos compreender primeiro, rapidamente? Em 2001 a Casa Civil da Presidência da República reconheceu que o serviço público já estava informatizado e era hora de adaptar os padrões antigos para o novo modelo. Antigamente era tudo feito em máquina de escrever, tá? E aquilo estava desatualizado porque as pessoas foram criando vícios em departamentos e locais diferentes. Agora seria possível uniformizar, já que a pessoa poderia ter um padrão de documento na sua máquina e ser produzido em cima daquilo que facilitaria bastante a comunicação. Então como se reconhecia essa informatização, o que que precisou fazer? Adaptar as novas normas. Então nasce daí o novo manual de redação da Presidência da República visando justamente essa adaptação com o universo da informática, tá? Ou seja, uma nova padronização. Aproveitando esse lançamento, também se colocaram alguns rigores quanto à questão da linguagem, ou seja, já que nós vamos trabalhar o padrão, vamos normalizar também a linguagem, a forma, os elementos de tratamento, os pronomes, tudo aquilo que é necessário e importante para a formalidade própria de um documento oficial. surge o manual de redação oficial da Presidência da República. E a gente, vários manuais existem, manuais de universidades federais, manuais de câmara de deputados de determinado estado, da prefeitura, de órgãos diferentes. Vamos entender? Porém, quando nós falamos de normalização no serviço público como um todo, o único referencial é o manual de redação da Presidência da República. Se no seu edital sai manual de redação oficial da Presidência da República, é desse que nós vamos falar. Não importa se a sua prática já é a de produzir de uma maneira diferente, para a prova você tem que seguir aquilo que é editado no manual da Presidência da República. É ele que é o nosso referencial. O que se diz ali é o que vale. Entendido? Então, vamos trabalhar com essa perspectiva. Então, nós temos dois universos, na verdade, que nós trabalhamos bem ali. Os elementos relativos à linguagem, ou seja, a aplicação da linguagem, essa revisão da linguagem, e ao mesmo tempo os aspectos da estrutura, do layout, da formatação dos documentos. Então, nós temos a forma e temos o conteúdo. São dois elementos que serão trabalhados. A forma, temos as questões do layout, temos o conteúdo, que é, na verdade, os assuntos abordados e pertinentes, e paralelo a isso daí, nós temos a questão da própria língua. Então, vamos fazer, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso daí. Então, vejam só aí. Redação oficial. Como eu disse a vocês, a gente disse que é a maneira pela qual o poder público se comunica. Características importantes. Primeira característica. A do padrão culto da linguagem. Então, vamos entender o que é o padrão culto da linguagem, minha gente? O padrão culto da linguagem é quando ele fala sobre a gramática formal. Ah, o que é gramática formal, minha gente? Gramática formal é aquela gramática escrita, tá? É aquela que é normalizada, tá bom? Que respeita as normas gramaticais. Então, aquilo que você vai ter de fazer na sua prova, também vai acontecer aí. Então, são elementos importantes que você deve trabalhar, com os quais você deve trabalhar, tá? A correção gramatical. Segundo, a linguagem deve ser uma linguagem o quê? Comum ao falante. Pessoal, o que significa ser uma linguagem comum? Eles perguntam demais isso daqui, tá? O que é essa questão do padrão culto da linguagem e da linguagem comum? Pessoal, padrão culto, correção gramatical, dentro das normas da gramática normativa. Linguagem comum é aquela que nós utilizamos para nos comunicar naturalmente, tá? Ou seja, não há necessidade de jargões, não se usam jargões, não se deve usar termo técnico, pode-se usar um termo técnico. Veja, se eu produzo um documento cujo conteúdo aborda uma temática técnica, vai, por exemplo, uma questão jurídica, é pertinente que eu use termos apropriados também, tá? Agora, eu não devo trazer iluições, eu não devo trazer preciosismos linguísticos, ao contrário, eu devo primar pela simplicidade da escrita, certo? Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo elemento, quanto à formalidade, à linguagem formal. Pessoal, quando nós falamos de linguagem formal, nós falamos de uma linguagem polida, educada, ou seja, uma linguagem que emprega as palavras do seu sentido educado e próprio. Então, o que é linguagem formal? É uma linguagem correta, sim, que nem a da gramática lá de cima, mas que emprega a linguagem no seu sentido próprio, no seu sentido próprio, tá? Ou seja, não se usam figuras de linguagem, não se usam metáforas, para que não haja ambiguidade, duplo sentido. Bem claro isso? Automaticamente, essa linguagem tem de ser polida, educada, que respeite as relações. Então, você vai ver que dentro de um documento, eu me despeço da pessoa, eu clamo por ela com vocativos, eu uso pronomes de tratamento, e aí é que entram os aspectos mais importantes da linguagem formal. Linguagem formal, ouça bem, linguagem formal. É uma linguagem educada. Segundo, é o emprego dos pronomes de tratamento, tá? E eu vou somar um aspecto aqui, que vai ser o seguinte, que é quando nós dizemos respeito, dentro da linguagem formal, ou seja, palavras em seu sentido próprio. O que que é isso aí, minha gente? Vamos ver? Quando nós falamos das palavras em seu sentido próprio, como eu disse a vocês, nós estamos falando das palavras que não são e não devem ser usadas como figura de linguagem, eu não devo usar uma linguagem chula, ou seja, palavrões, gírias, modismos, tá? Palavra no seu sentido próprio, para que não haja ambiguidade. Essa é a grande questão. Clareza. Vamos entender o que é clareza? É uma linguagem de fácil compreensão. Tá? O que que é uma linguagem de fácil compreensão, minha gente? É uma linguagem simples, tá? Simples. Que retoma aquilo que nós falamos lá aos usuários da língua. Todos devem ser capazes de ler e entender. É lógico que no que diz respeito a uma linguagem técnica, quando necessária, vejam, não faz parte da redação oficial usar linguagem técnica, mas ela pode aparecer se for necessária. Tá? Esses são casos particulares, porque de uma maneira geral não se força a linguagem. Se usa uma linguagem simples. Tá? Depois, então, essa linguagem fácil, tá? Essa linguagem, linguagem fácil, essa linguagem simples, linguagem de fácil compreensão. Depois, concisão, minha gente, o que que é concisão? Às vezes a gente chama de objetividade, tá? Ou seja, eu vou direto ao assunto, mas ao mesmo tempo, a concisão, ela pode ser chamada de economia textual. Ou seja, eu vou procurar utilizar as palavras apropriadas sem ficar com enrolação. Ou seja, eu não devo ser prolixo. O que que é prolixo? Quem fica falando, enrolando, falando um monte de coisa desnecessária. Então, isso tá fora de padrão. E, por fim, a questão da impessoalidade. Pessoal, o que que é impessoalidade? É a ausência de impressões pessoais que não cabe a um documento público, tá? Ser impessoal significa o quê? Mostrar sempre a ideia coletiva. Por isso mesmo, é que nós temos dois elementos. Primeiro, eu não vou tecer, eu não vou tecer juízo de valor pessoal, porque não é essa a minha função e dentro do documento eu faço apenas aquilo que é cabível a mim. Segundo, quanto a impessoalidade, eu vou dar preferência, olha só, preferência ao emprego da terceira pessoa, tá? Ou até mesmo o plural. Como assim? Ó, solicitamos, nós solicitamos, é o plural. Ou então, solicita-se, pede-se essa impessoalidade através da terceira pessoa. Então, são todos elementos muito importantes e que devem ser observados por vocês, tá? Que eles podem ser bem empregados, podem ser bem usados e é assim que a gente deve trabalhar. Tá claro? Então, isso é impessoalidade. Vamos lá, vamos caminhar. Olha só. Primeira questão, já que nós falamos disso tudo, não é verdade? A gente tem de trabalhar essa questãozinha aqui com vocês. Então, o que nós vamos ver, sobre o que nós vamos falar? Ó, primeiro, vejam. A luz das orientações constantes no manual de redação da Presidência da República, julgue os itens a seguir. A obrigatoriedade do uso do padrão culto da língua e o requisito de impessoalidade são incompatíveis com o emprego da linguagem técnica nas comunicações oficiais. Entendido? Então, vamos lá. Vamos entender bem o que é que está sendo dito aqui. Não há incompatibilidade alguma, como ele representa aqui, ó. Vejam. A questão toda é essa palavra, hein? É incompatibilidade. Ele está dizendo aqui que o uso do padrão culto da língua, olha só. E a impessoalidade são incompatíveis com a linguagem técnica nas comunicações oficiais. Pessoal, a linguagem técnica não é uma obrigatoriedade, já falamos, não é pré-requisito, mas é possível de ser utilizada quando necessário. E isso não a torna incompatível com a linguagem culto, com o padrão culto da linguagem e a impessoalidade. As normas técnicas são usadas e respeitam os mesmos requisitos. Então, está errada essa primeira questão, dizendo isso. Muita atenção com esse termo linguagem técnica. Não é obrigatório, pode ser usado, respeitando as normas gramaticais, sim. Próximo. Olha só. O emprego de linguagem simples, presta atenção nisso, veja, estou colocando até em vermelho aí. Por quê? Porque nós estamos falando sobre esse assunto para que você veja como é que é cobrado na prova. Linguagem simples e vocabulário acessível denota coloquialidade. Isso daqui é um absurdo, minha gente. Linguagem coloquialidade é, na verdade, a linguagem falada. Enquanto nós buscamos o padrão culto, que é a linguagem escrita. Então, quando ele diz que o emprego da linguagem simples e vocabulário acessível denota coloquialidade, isso é uma besteira muito grande. E ele continua a razão pela razão, porque deve ser evitada incorrespondência oficial. De jeito nenhum, a linguagem simples é uma das primeiras orientações. Está errado. O que você não pode usar é linguagem coloquial, já que não cabe isso. Então, está errado essa daqui também. Vamos lá, próximo? Olha só. Agora, a redação oficial deve pautar-se em uma linguagem transparente. Sim. Por quê? Minha gente, foi um documento oficial, todos têm de ler e entender. Então, ela tem de ser claro, transparente. Inteligível, ou seja, uma coisa inteligente, não pode ser confuso. Concisa, ou seja, usar a linguagem apropriada de maneira objetiva e com uma certa economia, sem ficar sendo redundante ou repetitiva. Uniforme, ou seja, de uma forma padronizada, ou seja, dentro do que é determinado pelo manual de redação da Presidência da República. De forma a não permitir mais de uma interpretação em o que é a principal intenção. Ou seja, dar clareza, transparência, sem duplo entendimento, para que o texto oficial seja claro para todos. Está certo isso daqui? Está perfeito para nós. Está certo? Então, vamos para frente? Vamos andar mais um pouquinho? Olha só. Agora, chegam os pronomes de tratamento. Quando nós falamos de pronome de tratamento, nós estamos falando da linguagem formal, da formalidade. Nós vamos ver ainda muitos elementos, só que o primeiro destaque, minha gente, está justamente para esses elementos. Vamos marcar para ficar bacaninha. Olha só. Então, nós vamos fazer assim. Vossa Excelência e Sua Excelência. Minha gente, qual que é a diferença de uma para a outra? Vossa, é quando eu falo diretamente à pessoa. Então, estou me reportando a você, eu digo assim, ó, Vossa Excelência está bem? Você me responde, estou, diálogo, direto. Por isso que isso aparece onde? Dentro da conversa do documento, ou seja, no corpo do texto, que é onde eu estou me comunicando diretamente com o remetente. Pessoal, pense, eu vou mandar um ofício, não é como se fosse uma correspondência que eu mando? Então, eu sou o emissor, alguém é o receptor. Eu estou dialogando, eu estou me comunicando com ele. Então, no corpo do meu texto, no corpo do meu texto, eu vou tratá-lo por Vossa Excelência. Tá? Por quê? Diálogo direto. Sua Excelência, preste atenção agora, é quando eu me refiro a uma pessoa. Tá? É quando eu falo de alguém. Então, se eu estou conversando com você, eu falo assim, ah, que bom, que Vossa Excelência está bem. Ele fala assim, estou. Eu falo assim, e Sua Excelência é o ministro que não estava bem? Ele fala, ah, ele está bem. Vejam, quando eu falo a respeito de alguém, é sua. Quando eu falo diretamente, é vossa. A gente vai usar bastante no campo do destinatário. Por quê? Porque quem vai ler o destinatário é o carteiro, né, minha gente? Você fala, ah, essa carta aqui é para Sua Excelência o fulano de tal. Quando o fulano de tal recebe, ele abre o meu diálogo direto com ele. Tá? Importantíssimo. Importantíssimo. Preste bem atenção. Pronome de tratamento. Concordância na terceira pessoa. Concordância na terceira pessoa. Então, não importa, vejam bem, se é sua senhoria ou vossa senhoria, o verbo é será, ele será. E o pronome seus. Tá vendo que os dois estão na terceira pessoa? É como se eu dissesse. Ele será, ele e seus amigos. Eu faço a concordância. Então, essa é o quê? A concordância de número. Tá bom? Concordância de número. No que diz, então, aqui, olha só, terceira pessoa. Terceira pessoa. Porém, chama atenção que o adjetivo é quem determina, generou. Tá? Quando eu digo, vossa senhoria será homenageada, eu me reporto a mulher. Quando eu digo, sua senhoria ou vossa senhoria será homenageado, olha aqui, eu me reporto a homem. Entendido? Então, como é que funciona? Como é que se dá? Não importa se é sua ou vós, concordância na terceira pessoa. Sua senhoria será homenageada, a vossa senhoria será homenageada, a vossa senhoria e seu, sua senhoria e seus amigos. Tá? Agora, muda o gênero, eu determino que tratar-se de um homem e de uma mulher, nos adjetivos que eu usarei associado ao pronome. O pronome não determina. Tá claro? Então, essa é uma condição gramatical muito cobrada por eles em provas e concursos. Vamos lá? Olha só. A quem se referem os pronomes e seus vocativos? Então, vamos entender a diferença. Pronome. É o quê? Como trato as pessoas. Vocativo. É como chamo as pessoas. Entendido? Qual que é a diferença de tratar e de chamar? De tratar e de chamar. Falou assim, quando uma pessoa... Vamos imaginar o seguinte. Está passando pela minha frente, pela minha frente, a presidenta da república. Tá? Então, eu trato a presidência da república por vossa excelência. Mas, quando ela está longe e eu quero que ela olhe para mim, eu a chamo, eu uso vocativo excelentíssima. Tá? Excelentíssima. É assim que eu chamo. Tá bom? Excelentíssima. Então, vocativo é como eu chamo. Pronome de tratamento é como eu trato. Então, vejam só. Então, vejam só. Primeira coisa. Como eu trato? Quem é tratado por vossa excelência? Pessoal, veja bem. Aqui vem a relação de todos aqueles que têm essa forma de tratamento. No poder executivo, presidente da república, vice-presidente, ministros de estado, governador, vice-governador de estado e do Distrito Federal, oficiais generais das Forças Armadas, embaixadores, secretários executivos de ministérios e demais ocupantes de cargos de natureza especial, secretários de estado dos governos estaduais, prefeitos municipais. Então, vamos entender de uma maneira geral. Tá? Olha, esses são os primeiros. Os segundos, veja, são do poder legislativo. Deputados federais, senadores, ministro do Tribunal de Contas da União, deputados estaduais e distritais, conselheiros dos tribunais de contas estaduais, presidentes das câmaras legislativas municipais e, por fim, no poder judiciário, ministros dos tribunais superiores, membros de tribunais, juízes, auditores da justiça militar. Então, vamos lá. Agora, eu vou chamar atenção para você, já que eu citei tudo isso. Eu vou chamar atenção agora para um outro dado. Para que a gente compreenda de maneira mais clara. Excelência é aquele que é excelso, que é elevado ao poder. Quem é excelso? Vamos entender? Tem excelência, tem excelência. Todo aquele, todo aquele que é eleito pelo voto popular. Votei, ele foi excelso. Tá? Votei, ele foi excelso. Exceção feita aos vereadores. Então, olha só, vamos escrever isso daí? Você vai colocar assim, ó. Dentro do poder executivo. Vamos lá? Ó, poder executivo. Menos o vereador. Menos o vereador. Vereador é considerado, dentro desse contexto, tá? Como um ente de reconhecimento mínimo. Porque existem cidades por aí, vamos dizer, cidades minúsculas, em que o vereador é eleito com quantidade mínima de votos. Eu gosto sempre de simular, que é para você ter uma ideia matemática do que é mais ou menos do chamado fenômeno tiririca, que saiu desse campo e foi para o campo maior com o tiririca. É assim. Eu tinha uma cidadezinha, 40 mil eleitores e oito vagas. Não sei se os números batem, mas só que oito, se não me engano, é o número mínimo. Então, olha, eu tenho 40 mil eleitores e oito vagas. Em tese, em tese, eu preciso ali, em média, de 5 mil votos para eleger um candidato, não é assim? Um pouco menos até, a gente vai dizer até uns três, mas não importa. O que acontece? Que vários candidatos saem, mas um candidato, um candidato, consegue sozinho 40 mil votos. Ele conseguiu, 40 não, minto, desculpa-me, 20 mil votos. Ele conseguiu, ele conseguiu metade dos votos, votos suficientes para eleger quatro vereadores e não, só ele sabe o que vai acontecer? Ele vai eleger mais três do seu partido. Ele e mais o segundo, o terceiro e o quarto colocados do partido dele se tornarão vereadores. O, ele tinha 20 mil, o segundo tinha mil, o terceiro tinha 200 e o quarto tinha cinco votos. Cinco. Sendo que na casa dele é ele, a mulher, três filhos e a sogra. Já sabe quem não votou nele, não é verdade? E mesmo assim ele é eleito. Você acha que ele teve aclamação para ser excelso? Não, então, por isso não se reconhece, tá? Então vejam, isso daí é só para justificar o vereador. Hoje em dia o Tiririca faz a mesma coisa sendo deputado federal, tá? Mas não é nem ele que faz, fazem com ele. Então entendido isso daí, o que eu estou dizendo? Que todo aquele que é eleito com exceção do vereador, todos que são eleitos pelo voto direto, e aqueles de indicação direta dos poderes, dos três poderes dentro dessa estrutura, terão também a condição. Ou seja, eu tenho secretários gerais do governo, eles têm excelência. Eu tenho ministros, vejam só, eu voto no presidente, o presidente indica secretários, indica ministros, tá? O que aconteceu? Eles acabam tendo na sua nomeação a condição de excelso. É a mesma coisa, você tem um juiz de direito, esse juiz de direito, ele vai ser elevado ao poder, ele passa em dois concursos, dois concursos. Primeiro, ele tem que ter a OAB completa, tá? Ele é advogado, o juiz, passa pela OAB, passa no concurso, depois passa no concurso de magistratura. Então ele tem mérito, ele conquistou por mérito. Nessa conquista dele por mérito, ele se eleva. Então nessa elevação que ele realiza, que ele constrói, veja só, é que ele vai ganhar o mérito de meritíssimo. E aí ele vai ser indicado a ocupar uma vara, é aí que ele ganha excelência. É na indicação que ele ganha excelência. Vamos dar mais uma olhadinha aqui para a gente ver mais elementos. Poder legislativo, deputados, poder judiciário, ministros e juízes. Agora eu quero que você entenda de vez em quando, aqui se ouve um gargarejo, sou eu bebendo água, aí pelo amor de Deus, não se incomode. Pessoal, veja bem. Então o que que acontece? De modo geral, essas autoridades são tratadas com o vocativo de senhor. Então veja, todos os que nós vimos, ministro, deputado, tudo mais, quando eu os convoco, quando eu os chamo, eu vou tratar senhor senador, senhor juiz ou meritíssimo. Porém, no manual de redação, ele chama de senhor juiz, minha gente. Se ele chama de senhor juiz, é assim que a gente vai entender. Senhor ministro e senhor governador. Você entendeu que o governador é senhor. Por que que eu estou falando isso? Pelo seguinte, quando nós chegarmos aos chefes de poder, e quando eu falo de chefes de poder, eu estou falando apenas dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário absoluto. Só estes três, tá? Então vamos lá. Só. Os chefes de poder é que serão tratados por excelentíssimo senhor. Que terá o excelentíssimo. Ou seja, presidente da república, presidente do congresso nacional, e presidente do supremo tribunal federal. Só estes três, vamos deixar bem claro, é que podem ostentar o vocativo de excelentíssimo. Tá? Ah, mas o governador não é presidente do poder executivo do seu estado? Pessoal, ele não é chefe? Não. Não é. Nós estamos falando o seguinte, presidente da república, presidente do congresso, presidente do supremo. São os únicos que podem usar o vocativo excelentíssimo. Os demais serão chamados do quê? De senhor. Agora, dê uma olhada aqui nessa estrutura. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão. Vamos ver como é que ela funciona. Tá? Olha só. Questão número quatro. Por estar de acordo com as regras de concordância, olha só, concordância, do padrão culto da linguagem, a frase, vossa excelência, indicareis a vossa nova secretária, seria adequado para compor a redação de documento oficial? Pessoal, acabamos de dizer que não. Por quê? Indicareis. Não é concordância. Em terceiro, ele está concordando na segunda do plural, e a mesma coisa aqui. Então, quando ele diz que seria adequado, é mentira. Isso está errado. Tá bom? Isso não pode acontecer. Isso daí é um absurdo. Não existe. Tá? Vejam só. A mesma coisa aqui agora. Quando ele diz o seguinte. Na quinta questão. É consagrado pela tradição o emprego do pronome de tratamento vossa excelência em correspondências oficiais dirigidas ao presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Sim, minha gente. Por quê? Porque ele é de indicação direta. Tá? O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, não regional, desculpe, Superior Eleitoral, ele é de indicação direta. Então, eu vou tratá-lo por vossa excelência. Vejam, quando eu estiver em diálogo direto, dentro de correspondências dirigidas a ele. Então, é verdade isso daqui. É verdade. Não confunda pronome vossa excelência com vocativo excelentíssimo. É disso que nós estamos falando aqui nesse contexto. Então, é isso que é importante a gente compreender. Saber o quê? O que é que está acontecendo nessa condição. Eu só vou chamar atenção antes de mais nada, porque nós teremos mais vocativos aqui na sequência. Vejam, só para você entender que eu falei sobre o presidente da república e sobre os demais, disse que vocativo de todo mundo, de uma maneira geral, os vocativos são sempre o quê? Senhor para todo mundo. É lógico que existem casos especiais. Mas, em princípio, excelentíssimo, só os presidentes da república. Minha gente, presta atenção. Bastante dedicação, bastante trabalho e atenção aos detalhes. O CESP está cobrando os detalhes. Ele é uma das instituições mais antigas com trabalho de redação oficial, se não for a mais antiga. Por isso, ele já cobrou todas as estruturas. No mesmo rol de questões, vem questões gerais como essa e vem minúcias, em que ele vai trabalhar a leitura do elemento. A nossa aula é fundamental, mas a compreensão de aspectos particulares do manual também são. Ele não vai cobrar de você medidas e dimensões, mas ele vai cobrar de você o quê? A compreensão específica, quais são as minúcias que aquele documento oficial deve apresentar. Próximo bloco, nós falamos um pouquinho mais aí com vocês sobre os pronomes de tratamento e vamos dando encaminhamento aos aspectos da linguagem até que cheguemos aos modelos. Não sai daí não. Volto já. Até o nosso próximo bloco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.